Salve os irmãos capazes do Senhor. Irmãos, eu quero agradecer o milagre que o Senhor fez em minha vida. No mês de maio vai fazer 20 anos que eu perdi o meu irmão assassinado. E quando eu perdi o meu irmão assassinado, eu descobri, através daquele sofrimento todo, que eu tinha problema do coração. A família do meu pai toda é cardiopada, tem problema no coração. Nesse período de luto, socorro, vai para o hospital. Nós somos uma família muito pequena. Devido a alguns exames que eu fiz, foi descoberto cinco problemas no coração. Insuficiência óptica, enfim. E quando eu estava grávida da minha filha, há seis anos atrás, eu trabalhava ali no auxílio na polícia militar. Eu tive dois infartos, irmãos, grávida da minha filha. Uns sete meses grávida dela, eu tive dois infartos, fiquei afastada. Grávida do meu filho também, eu fiquei afastada. Trabalhei só 13 dias e os médicos falaram, a sua filha é um milagre porque você... A gente não tem muito o que fazer com uma pessoa gestante, infartar... Não tem muito o que fazer. E eu comecei, a partir daquele momento, eu comecei a buscar a cura. Eu falei, Jesus, eu preciso ser curada. Eu, os meus filhos, irmão, Benícia e Nicole, eles são filhos de uma mãe que era estéreo. E se Jesus me deu dois filhos, que para a medicina era impossível, o que é para o Senhor curar alguém do coração? E eu comecei a buscar a cura. Eu falei, Jesus, eu quero ser curada do coração. E mudei de cardiologista, porque depois da gestação, a minha cardiologista me deu alta, do Dante. E aí eu passei a passar aqui na hora certa. E fiz o último check-up que eu fiz no ano passado. Foi descoberto um outro sopro no coração. E aí eu falei, Jesus, e agora? Três sopros no coração é demais, além de outros problemas que eu tinha. E aquilo começou a me preocupar. E eu fiquei muito estressada esse último ano passado, porque o meu pai adoeceu demais, irmãos. E assim, mexa com meus filhos, com tudo. Mas não mexa com meu pai. Meu pai é o meu dodói. Eu amo muito meu pai, mas eu tenho uma ligação muito forte com meu pai. Eu amo muito a minha mãe, mas o meu pai é uma coisa que eu não sei explicar. Meu irmão foi embora e parece que eu me apeguei muito mais ao meu pai. E eu vendo meu pai doente, parece que eu sofro em dobro. O pastor Maurinho sabe disso. Então, assim, eu sofri muito ano passado vendo meu pai doente. Aquilo me deixou muito ruim. E foi aparecendo mais problemas no meu coração. Eu falei, Jesus, eu preciso ser curada. Eu tenho dois filhos pequenos. Eu preciso voltar a trabalhar. E eu também tenho um problema na coluna. Aquilo foi me aflingindo demais. E aí eu fiz o check-up em agosto. E o médico falou assim, Thelma, apareceu um outro sopro aqui. Eu acho que eu vou te encaminhar para uma cirurgia. Eu falei, eu não vou fazer cirurgia, doutor. Ele falou, você que sabe, é fazer ou morrer. Eu falei, não, eu não vou fazer. E aí eu não falei nada. Eu conversei assim com meu esposo. Minha esposa falou assim, ah, vamos orar, né? E na medida do possível, às vezes eu chego aqui, irmãos, eu fico retorcendo de dor na cadeira. Porque eu tenho três hérnias de disco. E para mim não é fácil com duas crianças. Mas o mesmo Deus que me curou, que me deu dois filhos, eu impossibilitada de ter nenhum. Para a glória de Deus. Eu fiz todos os check-ups do coração. E quando foi agora, em outubro, eu fiz e eles me encaminharam para uma cardiologista. E a cardiologista falou assim para mim, ela pediu um monte de exames e ela nem olhou para mim. Aí eu falei assim, a senhora está pedindo um monte de exames e a senhora não vai nem olhar para mim? Ah, não, eu quero esses exames aqui. Eu falei, não, eu quero trocar de cardiologista. Eu não quero a senhora me atendendo. Ela falou assim, mas eu sou uma cardiologista especialista. Eu falei, eu quero outro médico me atendendo. Eu não quero a senhora me atendendo. A senhora não está nem olhando para mim. E ela ficou olhando para mim. Ela falou, como você é ousada. Eu falei, eu não sou ousada. Eu quero outro médico me atendendo. E ela ficou olhando. Aí ela falou assim, tá bom. Você tem esse direito. Eu falei, eu sei que eu tenho esse direito. Eu sei que eu tenho esse direito. Por isso que eu estou pedindo. E aí ela falou assim, vai demorar. Você está pedindo outro médico, vai demorar. Falei, tudo bem. Não importa o que demore. Eu quero um médico que me atenda, que me dê o real valor de um paciente. Não é chegar aqui, escrever, escrever. A senhora nem abriu os exames que eu fiz. Eu estou pedindo mais exames. E eles me passaram, irmãos, para um outro médico, para resumir. Aquele médico me pediu 19 exames. Eu fiz todos os exames. Fiz o Rolten. Fui no Dante. Fiz todos os exames que poderia ter feito. Eu falei, Jesus, agora o médico vai abrir. E Deus usou uma irmã aqui, uma das nossas dirigentes de ciclo de oração. E ela falou assim para mim, você vai ter uma surpresa na sua saúde. Eu falei, amém, mãe, eu creio. Eu não consigo vir no ciclo de oração por conta do horário dos estudos dos meus filhos. E para a glória de Deus, irmãos, quando esse médico, ele abriu os exames, ele falou assim, aquele monte de exames, ele falou assim, eu não sei nem o que você está fazendo aqui. Aqui na sua ficha está dizendo que você está com três sopros e um quarto ameaçado. Você não tem nada, 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 nada. E assim, doutor, o senhor teria como pedir um eletrocardiograma para mim agora? Para confirmar tudo isso? E ele falou, tenho. E o senhor me atenderia depois que eu fizer o eletro? Ele falou assim, atendo. Eu fui lá, irmão, fiz o eletro. Ele me atendeu depois de 20 minutos. Ele falou, Thelma, você não tem nada? Você quer que eu marque um outro check-up para você? Eu falei, não, doutor, não precisa. Irmão Jesus me curou do coração. Isso para mim tem um valor tão grande, irmãos, tão grande. Quando eu entro na sala do meu ortopedista, que ele fala assim para mim, você ainda está andando, Thelma? Isso me dói tanto, irmãos, porque uma pessoa com três hérnias de disco e com onze vértebras trincadas, às vezes eu entrava ali, a irmã Cida olhava para mim e falava assim, você vai vencer. Pequena, você vai vencer, porque eu venci, porque ela fez essa cirurgia. E eu falava assim para ela, eu vou, minha galeguinha, eu vou vencer. E eu vou vencer, irmãos, porque Jesus me curou da minha esterilidade, Jesus me curou do meu coração. E não vai demorar para me subir nesse público para contar que Jesus me curou da minha coluna. E eu falei hoje para a Bete, eu só insisti em pedir essa oportunidade, porque eu estou tremendo do pé à cabeça. Porque eu coloquei esse pedido no vaso, quando o pastor colocou o vaso aqui. Eu pedi para Jesus me curar do coração. Eu ainda fiz um coraçãozinho assim, ó. Jesus me curou, irmãos, isso para mim tem um valor muito grande, muito, muito grande. E eu vou subir aqui ainda para contar para os irmãos que Jesus curou o meu pai da hernia de disco. E que Jesus me curou também das três hernia de disco e das onze vértebras que eu tenho trincadas. Jesus é médico dos médicos e por excelência. Então, assim, eu agradeço os irmãos que têm orado. Os irmãos não cessem de orar por nós, porque nós somos carentes. Amém? Deus abençoe, irmãos.